Por que canto e sei sentir quer expandir e definir este meu ponto de vista? Não é palista que alguém quer ter prazer e aprender, mas sim quer acha o palista? Não era espadista que era ninguém ter prazer e aprender, mas sim que era espadista. Um falado triplicado se no passado deu brado e gostaram de ouvir. Um falado triplicado se no passado deu brado e gostaram de ouvir. Eu digo sinceramente um presente a toda a gente, eu quero dizer sempre. Eu digo sinceramente um presente a toda a gente, eu quero dizer sempre. Tem em mim um amigo, sempre digo ser antigo, mas sempre idade. Tem em mim um pódigo, sempre que de ser antigo, parece um sentido ali que foi. Digo por exemplo do lado, para o fato de estar provado, não é fadista que é. Digo por exemplo do lado, para o fato de estar provado, não é fadista que é. Digo por exemplo do lado, para o fato de estar provado, não é fadista que é. Digo por exemplo do lado, para o fato de estar provado, não é fadista que é. Nunca se conquista, qual que há para se saudar, se renalça ao fim de compreender, que a voz nunca se conquista. Fadista, não pode sempre aprender e aprender, mas encarar-se o seu turista. Fadista é o poder!